Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo mais um episódio de Outward. Como eu venho recapitulando, essa semana está jogando todos os episódios de uma vez, conforme vai fazendo nossos episódios. O Outward desses episódios não estou fazendo live, por conta do evento que teve aqui na loja, e aí ficava meio complicado fazer uma live e ficar interrompendo toda hora. Estão gravando quanto puder, fica mais tranquilo. Só no meio do S, filho. Mas hoje, nesse vídeo, agora, a gente vai fazer a nossa main quest, então primeiro a gente vai procurar o lugar que a gente tem que ir. E a gente vai seguir linha nisso, os dois primeiros vídeos da semana, porque eu gravei botando tudo de uma vez, foi só o grindzinho para pegar mais dinheiro. E foi até bem positivo, deixa eu mostrar aqui como ficou. Estamos com 12 agora barrinhas dessas e mais um dinheirinho, então acho que foi uns 500 moedas essa brincadeira aí. Pouco mais de 500 moedas, foi bem positivo. E vários ingredientes úteis, enfim. Coisa foi bem positiva. Então agora nesse vídeo a gente vai encaminhar para a área da quest, olha lá, vem esses bichos chatos. Pronto, um já foi, nossa. Ih, já tá zoado já assim. Esse aí se eu der um carinho já era. Pronto. Pior que eu já perdi uma vidazinha essa brincadeira, hein. E esse então? Morreu só com a skill. Acho que é a primeira vez que eu acerto essa skill nesse jogo. Primeira ou segunda, né. Ó, vamos lutear. Já que estamos aqui, né. Agora eu não fico mais morrendo com essas porcaria, não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ih, eu tinha que fazer as bandagens. Eu peguei e trouxe negocinhos. Para justamente fazer. Deixa eu fazer logo a última vez. Beleza. Beleza. Antes que eu... Quantas que eu tô? Sete. Tá, beleza. Sete é uma quantidade boa. Ainda tem essa aqui para lutear. Um monte. Matou um monte de hiena. Mas é um dinheirinho já. Vamos pegar aqui. Lute nunca é demais, né. Caraca, a impressão minha rolou uma... Treta aqui. Ah, é. Aqueles bandes estavam lutando com essas hienas, né. Olha o Zegala aí. Zegala! Opa, já gostei que eu já peguei logo... Dois negócios. Não, isso cara é inútil para mim. Brownshield, será que eu me interesso nisso? Vamos ver que esses caras tem uma coisa de útil aqui. Ah! Tem dinheiro e tem banda. A verdade não, meu. É a bandagem, né. Porra! Aí gostei. Gostei muito. Só vantagem. Consegui a nossa linha para main quest. A gente vai ter que achar a tumba corrompida. Que para trabalhar tem um mendigo. Daí a gente matou um mendigo bem, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente não perdeu o hábito. Bebeu a água. Dá uma coisa aqui. Eu tinha que... Cozinhar, sei lá. Fazer... Uma coisa que eu estou pensando aqui, preventivamente. Vamos catar um negócio aqui. A gente está cheio de carne, né. A gente podia fazer um campfire. Só para... Só para cozinhar uma carne, né. Que aí a gente, de repente, até usa isso aqui para alguma coisa. Vamos lá. Carne eu tenho infinito. Beleza. O que eu faço com essa carne? O que será que é? Ah. Não sei se serve para alguma coisa. Não é tipo uma linha. Peraí. Nem é isso que eu quero, não. Peraí. Vamos turnar aqui. Tem que ter um maizinho ali. O que é esse maizinho aqui? Ah. Recuperando vida. Então curtir. Não valeu a pena. Useamos boro algodózinho. Acho que eu vou levar umas madeirinha comigo aí. De repente, hein. Como é que eu... Um negócio assim, né. Nossa, que eu... Haja coisa para catar, né. Aqui só vê isso. Como é que estamos aqui, né. O jogo é assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é absurdo? O que é isso? O que é isso? O cara tá assim? O que é isso? O que é isso? Os assaltantes tão abusados, hein. Vocês não contavam que... O negócio aqui é brabo. O que é isso? O que é isso? Nossa, o jeito que o cara caiu, mano. Que alívio, Zé. Qualquer coisa eu vendo. Deixa eu beber a água aqui. Viu? Quem manda me atrapalhar. Eu tava coletando, mas... Mas... Cerejinha de bobeiras. Cara, quiseram incomodar. Me doem, incomodar a mulher errada. E deu nisso, né. E vão ser... A gente vai ter que passar pelaquela área que tem uns espirituzinhos. Pô, essa carne fica um tempão recuperando vida, hein. Vi vantagem. A montanhazinha. Já praticamente... Decorei a... Xersocene já. Agora o pântano que eu tenho que me acostumar, né. Daqui a pouco esse canal vira o canal do Outward, né. Que quantidade de vídeo que a gente tem, né. Mas pelo menos não vai poder dizer que a gente não... Que a gente não jogou, né. Que tem horas de jogo esse canal aqui disso aqui. Que é isso aí. Cara... Sou inserido. Mais ou menos aqui a montanha. A parada é aqui, né. Mas é aqui exatamente. Não, né. Não, é que isso aqui é o cacu bandido. Olha certa aí o negócio. Besteira. se eu quisesse levar com o que importa fazer até hoje recebe melhores mais mas a preguiça impede não precisa tanto não vou só essa carnesinha eu tô bolado com essa carne fica tempão efeito boa nós vamos ver feito da água ainda também a outra demanda pode ser skill passiva também que eu acho que eu lembro que tem uma skill que eu peguei que prolonga os efeitos disso acho acho não tem certeza aqui se não me engano é para onde o mortal fica só que aí deu encontrar imortal agora dá ruim e chegando perto da área que interessa a gente eu quase certeza quando tiver para entrar na dança vai dar o horário para o vídeo não tem problema eu faço mais um para esse né vai mais esse jogo é meio senhor dos anéis né você passa um bom take vendo só viagem só viagem opa gostei que tem uma assim para colher aqui o mais importante eu sei que tem essa área tem lute 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 o jogador de rpg jogando é triste né o cara só quer saber de lute olha esse lute foi cagado maluco o que eu sou deixando o baú desse pegar morro tá maluco melhor essa a gente deu muita sorte só isso aí são dois griter pocho de de bobeira a small pocho até infinita né aliás eu trouxe a trouxe 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 né trouxe três tinha guardado quando está fazendo grind agora não agora trouxe três porque é e é bravo em 36 então bravo não que a gente tá tá bem equipado né mas ainda assim dá para dar bobeira não a gente tá um dano zinho bom mas não tem uma coisa não lembro mais posição de lute a não tem um negocinho ó vios posição de restaurar estamina né importante e jogador que assim até que eu não sou jogador que assim se importa tanto coisa não mas tem jogador que se importa mais mais impaciente eu sou mais paciente então sou tão ligado assim preocupado com estamina que não tá galera não gosto 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 gostar gosto mas eu sou tão assim fissurado não oi 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 vocês existem muito quando ativo é estar aqui né caraca ou ficou você aqui eu dou mais as duas aqui né a verdade a afinidade mas eu vou deixar a religião as duas aqui né três pronto show que é 200 gramas imaginei e vou fazer essa parte aqui é vontade até a porta lá do bagulho para a gente chamar um vídeo esse vídeo fica um pouco maior não tem problema não faço uma ideia né se tá com um grande está tocando que eu não vi o tempo inicial eu estou chutando a gente está uns 15 minutos mais ou menos caraca mano eu tava aí gente é o que foi o silêncio tempinho que eu fiquei viajando que a gente quando ela no celular rapidão mas já resolvi e é cara ainda tinha esse bagulhinho que de bobeira o que é que também tinha um poder uma vontade de fazer essa dança de nossa dança é um dinheirinho bom mas aí é sofrimento para galera demais né cara eu não vou menosprezar os caras não apesar de se não ser um combate mais absurdo para mim ainda assim eu vou trocar ou não mochilinho vou trocar a nossa senhora foi ridícula e foi mês foi meio desleal negócio é ruim cara tem umas tem um tesouro bom ali né cara tem um tesouro bom ali né mas acho que a gente consegue acessar do outro lado rápido um vermelho pelo menos um dos vermelhinhos a gente consegue nossa aí toma muito dano é ridículo é muito ridículo é fica muito desleal combate mesmo com a mochilinha a gente rega se eu podia ter trazido que é umas duas em vez de três mas tá bom aqui eu sei que eu sei que tem um baúzinho ali aqui tem a outra vou fechar ali pra só pra só pra gente aproveitar né pelo menos um pouquinho do loot né olha lá tem um baúzinho caraca o nome desse bicho era o mesmo eu acho que esse cara é o maior diferente foi impressão minha sei lá seja lá o que for vou aproveitar e usar a a bandagem zinha né o que agora a gente tomou um dano zinho o melhor de tudo foi isso aqui é isso aqui é isso aqui eu sei que vale o dinheiro foi uma brutal grit mês na puto chefe imagina se fosse o brutal ex uma hora a gente vai vai dar essa sorte só ter paciência por isso que é uma das importância a gente fazer o o do loot zinho né para garantir né caralho eu tinha aí né eu achei direitinho é mas aí se esses baúzinhos aí diferenciados é que tem chance da gente pegar um brutal grit é bizarro se a gente dá uma sorte né e conseguido a arma em si né mas eu acho quase impossível talvez só no leite ganho mas aí é bom já até a arma né para enfrentar as criaturas mais poderosas a gente tá bem o personagem já ficou bem poderoso já diga-se de passagem a gente ainda não botou os pés lá na no deserto em deserto lá tem tem uns temas esquivinhos legais para comprar na galera de lá né ver eu não sei nem se fazendo essa essa linha que estava na rolinhos a gente vai passar muito por lá uma das coisas que eu sei que tem lá é power coil que é uma coisa que eu quero quero e muitos que se passa aqui não dá nem para passar e tem que ter noite por aí acho que a porta não lembra não cara jogo tanto jogo e para ter ficado duas semanas sem jogar já esquece muita coisa que ele do outro lado lá que pegou a gente surpresa né absurdo não foi nem bom né o peso por aí já tá lotada de coisa pela quem está com armadura pesada em caraca a gente vai acomodando as coisas do que como der né o ali eu não aguento é muito noite por mais três ovinho sentar overdose de cara voa se saia alguma mais uma carne aquela roubada porque já recupera a vida chega lá na dança já bolado já pega um indigo de porrada já diogo vai vai rodar você vai aparecer outro daquele bicho bizarro que eu enfrentei ele tem tipo um boy né aquela região lado é perto da da tuba corrompida lá né tá achando né mano nossa dá dois porradinha mata já carnezinha me interessa deixa eu acender aqui ó cara sem sacanagem vai chegar lá com vai já vai chegar lotada de coisa aí o triste é que o brutalmente é um dinheira né se eu tinha que estragar aquilo a 9 ue né nossa triste é isso é isso aí é esse aqui eu acho que eu posso destruir isso aqui isso aqui a gente vai O que faz isso? Não faz nada Luter Armor Isso é bem porcaria Só aquilo que eu destruí Já foi um alívio no peso Cara, a gente pegou muito item É muito item Procurar me controlar aqui Pra pegar os itens úteis Porra, a gente quer a A gente quer paz Mas aí vem um bicho desse ali O XP O XP não, o LUT Vem LUT LUT Tô nem usando skill, mano Tô só porrando Antigamente a gente morria fácil Agora a gente nem liga mais É, tem uns negocinho aqui Não interessa Deixa eu pegar a mochila primeiro A mochila tá lá atrás Vamos lá, né O que que eu quero dali Oita, cheira esse caranguejinho Dessa lagostinha, né Isso aqui pesa 1kg Isso aqui é meio triste, né Em compensação Qualquer coisa Gasto trap no Indigo Já uso esse troço Indigo eu não gosto De dar sopa pra ele não Tem outra lagostinha Vamos pra cá Que é o que interessa Que é o que interessa a gente Tem que tomar cuidado Os mobs daqui Já não são mais aquelas bobeirinhas não Pô, se dropar aquele bicho boss lá Que vai incomodar, né Vou desligar isso aqui Não vai ter jeito, né Vem que a armadura aqui não é leve, né Será que vai ter aquele bicho capeta de novo? Pô, tu só não gostei Vou fazer uma trap aqui Preventivamente Olha quantos que eu tenho aqui Cadê que eu tô achando Olha gente Ah tá aqui Onde não tem isso aqui como Vamos usar esse bagulho Quero matar pra não me aborrecer Vem o bicho Porra Vem o bicho Vem o bicho Vem o bicho Queria que acontecesse Não 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 Ou não acredito eu não vi que o trostava tirando vida tão rápido a que besteira em que só se ensinando em banjo é que será que eu fui parar mano é que a mochila esteja junto primeiro a para jogar bom cadê a mochila aqui junto não não tá junto né aí fica ruim né tá eu que pegar a mochila lá vão lá aí fica difícil né e não acho que a mochila tava lá sim ou não já tá na parte de cima eu dei mole agora mas aí de repente até um bom momento pra nossa ai 10 minutos a gente nem chegou no bagulho já tá meia hora de vídeo assim a mochila ficou lá isso mesmo porque eu vou voltar aqui e aí é tem um vendedor ali é bom posso dar as afogadas em tempo ou até bom é bom é bom foi ruim não foi ruim não dá para a gente descansar e a gente ainda ainda despejar uns itens aí de bobeira a mochila aí é muita pessoa vai falar por que você não vê a mochila pois é absurdo né então galera eu só vou pausar aqui deixa eu pausar aqui no próximo vídeo a gente a gente continua que aí já entra lá na Daniel quem tem que fazer as coisas beleza então até daqui a próximo vídeo né então até a próxima